O fundador da Organização Ambientalista, C. Shepard, o capitão canadiano Paul Watson, foi detido na Alemanha após se ter envolvido no incidente com um navio da Costa Rica. O Watson, de 59 anos, foi preso no sábado passado na cidade de Frankfurt, após o pedido de extradição solicitado pelas autoridades costarricanhas, que o acusam de violação do tráfego marítimo em águas perto da Guatemala. A C. Shepard indicou que o suposto ofenso ocorreu quando o Watson, conhecido pelas campanhas contra a caça de baleias na Antártida, filmava em 2002 o documentário Shark Waters sobre uma operação de caça ilegal de tubarões a cargo da embarcação costarricanha Varadero. A organização deve continuar em junho a campanha no Pacífico Sul contra o massacre de tubarões.